Deixa eu profetizar sobre a tua vida. O Senhor, Ele visita o lugar da tua humilhação. É, Deus vai visitar o lugar da tua humilhação. Eu não sei onde você foi pisoteado, pisoteada, eu não sei o que te fizeram, mas Deus manda dizer que exatamente neste lugar Ele está te visitando. E sabe para quê? Para te honrar, porque Deus manda falar para você que o que fizeram contra você, não perceberam que não era você quem iria se justificar, não. Era o teu Deus. É Deus que vai fazer por você. É Deus que vai se levantar por você. Dei, terrestro. Eu vejo Deus respondendo a uma afronta e dizendo, no mesmo cenário que você derramou lágrimas, prepara o teu coração, porque você vai comemorar. No mesmo cenário que você chorou, você vai festejar. Dei, terrestro. É o que Deus manda entregar nessa madrugada. Tentaram te humilhar, porém Deus resolveu te honrar. Tome posse dessa palavra. Venha comigo em oração. Confirma aí com o teu amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E ora comigo. Vamos orar. Vamos orar hoje, nessa madrugada, o Salmo 10. Na sequência, eu intercedo por tua vida. Então, repete aí comigo. Por que te conservas longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiza o avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são. Não há Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízes estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração. Não serei abalado. Porque nunca me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua, a malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias. Nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos. Como um leão no seu convio. Armas ciladas para roubar o pobre. Rouba-o colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se, para que os pobres caiam em suas fortes garras. Diz em seu coração. Deus esqueceu-se. Cobriu seu rosto e nunca haverá isto. Levanta-te, Senhor. Levanta-te, Senhor. Ó Deus. Levanta a tua mão. Não te esqueça dos necessitados. Porque blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração Que tu não inquirirás. Tu viste, porque atentas para o trabalho o enfado. Para os tomares sob as tuas mãos. A ti o pobre se encomenda. Tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio. E malvado. Busca sua impiedade. Até nada mais achares nela. O Senhor é rei eterno. Da sua terra serão desarraigados gentios. Senhor, tu ouvirás. Ouviste os desejos dos mansos. Confortarás os seus de coração. Os teus ouvidos estarão abertos para eles. Para fazerem justiça ao órfão e ao oprimido. Afim de que o homem que é da terra Não prossiga mais em usar da violência. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai Celestial, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus de poder, Deus de graça, Deus de glória, Deus de insão, Deus soberano, Redentor das nossas almas. Em tua presença, meu Pai, nós entramos nesta hora, Neste momento, com ações de graça, Glorificando, meu Deus, Buscando a tua misericórdia. Glorificando, Pai, pelo teu cuidado, Pela tua bondade. Obrigado pela vida, pela saúde, Pelos livramentos. Porque o Senhor é bom, É uma fortaleza no dia da angústia. O Senhor é uma fortaleza para cada um de nós. Tem misericórdia, meu Pai, Da nossas vidas, da nossa casa, Do nosso lado, é restroplácio. Guarda, Senhor, essa pessoa, Guarda esta casa, guarda esta vida, Guarda esta mulher, Sustenta esta ovelha, meu Pai, Guarda esta casa, meu Pai, Repreende todo o mal dentro desta família, Trabalhe em prol desta família, Meu Deus, haja um mover, meu Pai, Move as águas dentro desta situação, No cenário da vida dele, No cenário da vida dela. Senhor, visita esta mulher, meu Pai, Porque o Senhor, só o Senhor pode ajudar, Ajudar esta mulher, ajudar este homem, Em nome de Jesus, visita esta pessoa, Visita esta ovelha, Visita esta casa, visita esta família, Visita este lar, visita este homem, Que está orando, que está clamando, Que está pedindo a graça, De restroplácio minédia, Que o Senhor possa visitar, meu Pai, Cada família nesta madrugada, Que o Senhor possa visitar cada irmão, Cada irmã, Dando livramento, Dando saúde, dando cura divina, Trazendo portas abertas, Restaurando casamentos, Restaurando vidas financeiras, meu Pai, Em nome de Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia, Senhor, Tem compaixão, Senhor, Fortalece a cada pessoa, Que está desesperada, Que está angustiada, Que está triste, Que está despreparada, Que está preocupada, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus, Oh Pai, Tira o sono, Oh Pai, Aleluia, meu Pai, Daqueles, Oh Pai, Que estão oprimindo, Para que venha fazer justiça, A teu filho, A tua filha, Aviva a tua obra em nossas vidas, Aviva a tua obra dentro do nosso lar, Aviva a tua obra, Meu Pai, Na nossa trajetória, Visita, Meu Pai, Esta casa, Com poder e grande glória, Com salvação e restauração, Senhor, Esta pessoa, Cura ele, Cura ela, Tira as enfermidades, Tira as molestias, Tira as doenças, Restaura físico, Fortalece, Ajuda, Meu Deus, Dereminarama na gastrébia, A cada um que veio buscar algo, Da tua parte, Nesta madrugada, A cada pedido de oração, Que está sendo feito a ti, Dá um livramento, Oh Pai, Livra pela tua misericórdia, Meu Pai, Livra pela tua bondade, Livra, Meu Pai, Com teu socorro, Todos que estão orando, Tem misericórdia, Tem compaixão, Livra este homem, Livra esta mulher, Livra este jovem, Livra este adolescente, Derrestre ou plástico inédia, Repreende, Meu Pai, Todas as molestias, Repreende as doenças, Repreende os espíritos de enfermidade, Os espíritos de morte, Os espíritos de doença, Tem compaixão deste homem, Desta mulher que está no leite, Na UTI, Na CTI, Na emergência, Meu Deus, Em nome de Jesus Cristo, Faz o que a ciência não pode fazer, O que a medicina não pode fazer, O que as terapias não podem fazer, O que os medicamentos não podem fazer, Vem fazer, Meu Pai, Ressuscita os planos, Projetos, Ressuscita os sonhos, Opera milagres, Dentro dessa casa, Meu Pai, Faz verdadeiros milagres, Abre os cegos, Ó Pai, Abre os olhos dos cegos, Levanta os coxos, Ó Pai, Para andarem, Abre a sua boca, Meu Pai, Do surdo, Destrava a língua dos mudos, Dos surdos, Ó Pai, Destrava, Meu Pai, Uma audição, Dá, Meu Pai, Um milagre, Faz essa mulher se levantar, Dessa cadeira de rodas, Que o Senhor possa estender, As tuas mãos de cura, Que o Senhor possa restaurar, Que o Senhor possa, Nessa madrugada, Libertar, Meu Pai, Quebrar as cadeiras de satanás, Libertar das drogas, Libertar da cachaça, Libertar do cigarro, Libertar do adultério, Libertar da pornografia, Libertar da pedofilia, Libertar do homossexualismo, Do lesbianismo, A bissexualidade é resto ou contra, Só o Senhor pode trazer grandes conquistas, Para esta pessoa, Que está orando, Que está confiando, Para esta ovelha que está buscando, Nesta madrugada, Que está colocando seu pedido de oração, Vai fortalecendo a cada um, Vai fortalecendo a cada família, Vai fortalecendo a cada casa, Vai tocando a tecla da necessidade, Vai tocando a tecla da vida deste homem, Entrando com providência divina, Entrando com graça, No ministério, Na vida espiritual, Trazendo o renovo, Batizando com o Espírito Santo e com o fogo, Ajudando, Meu Pai, Esse pai, Essa família, Ajudando essa mãe, Essa família, A vencer os problemas familiares, Meu Pai, Essa pessoa que está preocupada, Porque está desempregada, Sem condições para pagar as contas, Sem condições para arcar com as despesas, Mas eu sei, Meu Pai, Que o Senhor pode prosperar essa pessoa, E tirar ela do fundo do poço, Tirar ele e ela da vergonha, Da humilhação, Do desprezo, Da dificuldade, Todos que estão clamando, Todos que estão buscando, Que o Senhor venha da graça, Meu Pai, Dar o grande livramento, Dar a resposta, Dar a vitória, Operar milagre, Visitar com força, Dar a ascensão, Uma grande obra, Operar na vida dele e dela, Fazer um grande milagre, Na vida desta pessoa, Em nome de Jesus Cristo, Meu Pai, Cura ele, Traz a cura para ela, Pai, Que todo aquele, Meu Pai, Que está, Meu Pai, Buscando algo de ti, Que saia de posse da sua bênção, Que saia de posse da sua vitória, Após esta oração, Essa pessoa que está angustiada, Que está sofrendo, Com pensamentos malignos, Pensamento satano, Pensamento diabólico, De tirar a sua própria vida, Que o Senhor o repreenda, Cura a depressão, Cura a bipolaridade, A ansiedade, Em nome de Jesus, Chega, Meu Pai, Antes de Satanás, Quebra, Meu Pai, A mão de Satanás, Que se estendeu, Que quer devorar esta casa, Que quer devorar esta família, Que jogou o filho para um lado, Que chegou a filha para outro, Colocou a filha, Meu Pai, No lesbianismo, Colocou o filho na prostita, Na pornografia, Colocou, Meu Pai, O outro filho nas drogas, Colocou o marido no adultério, Meu Deus, Em nome de Jesus Cristo, O Senhor repreenda, Esse banco, Essa ação de Satanás, Essa atuação das trevas, Dentro dessa casa, Dá o livramento, Dá a libertação, Derrama a tua bênção, Restaura o casamento, Dá o grande livramento, Pai, Cura, Derrama da tua vitória, Meu Deus, Liberta este homem, Esta mulher, Liberta, Meu Pai, Aleluia, Da libertação do corpo, Da alma, Do espírito, Pai, Ajuda essa pessoa, Meu Pai, A ser fiel até a morte, Não olhar para a direita, Nem para a esquerda, Mas estou somente para ti, Que é autor e consumador, Da nossa fé, Derrestro contra minédia, Arraba da raça, O minarama na gastrébia, Nereclãs, Terrestro contra minédia, Arraba na gás, O minarama na gastrébia, Anderama na gastrébia, Anderama na raia, Odere milás, Anderama na gastrébia, Ai, Derrestro praça, O minarama na gastrébia, Derrama, Derrama da tua paz, Derrama da tua graça, Derrama da tua unção, Derrama do teu poder, Derrama de saúde, Derrama de livramento, Derrama de bênção, Derrama do teu amor, Derrama da tua força espiritual, Derrama do teu renovo, Da tua misericórdia, Da tua compaixão, Porque somente pelo teu espírito, Pela tua presença, Pela tua graça, Pela tua unção, É que a gente pode prosperar, É que a gente pode perseverar, Não fomos nós que te escolhemos, Foi o Senhor que nos escolheu a nós, Para irmos e darmos frutos, Vem, Senhor, Manifestar a tua glória, Meu Deus, Não deixa a gente desfalecer, Não deixa, Senhor, Esse homem se perder, Não deixa essa mulher se perder nas drogas, Não deixa esse homem se perder na promiscuidade, Não deixa, meu Pai, Esse marido, Ou pra se perder essa esposa, Na pornografia, Meu Pai, No espírito de Jezabel, Na pombagira, Que o Senhor repreenda, Quebra, Jesus, Quebra, Queima, 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 O Senhor repreenda, Toda obra de macumbaria, De feitiçaria, De bruxaria, De magia negra, Em nome de Jesus Cristo, Derrece, Em nome de Jesus, Oh Pai, Queima, Jesus, Queima todo o mal, Levanta, Senhor Deus, Uma grande obra na vida deste homem, Levanta uma grande obra na vida desta mulher, Entra com o teu poder, Com a tua graça, Realização, Vitória, Graça, Unção, Levanta os fracos, Oh Pai, Fortalece todos que querem, Meu Pai, Aleluia, Se lhe erguem, Meu Pai, Em nome de Jesus, Se fortalecendo a tua presença, Guarda essa família, Guarda este lar, Guarda esta casa, Guarda este homem, Guarda esta mulher, Ajuda, Socorre, A tua palavra diz que o Senhor é socorro, Bem presente, Na hora da angústia, Deite, Estro, Aleluia, Da livramento a este homem, Da livramento a esta mulher, Pai, Da saúde, Da vitória, Senhor, Da bênção, Guarda este homem, Guarda esta casa, Guarda este lar, De restro, Minara, De restro, Minara, De restro, Plácia, Ande contra, Minas, Anderama, Na gastrébia, Meu Deus, Visita esta pessoa, Que está vivendo dias difíceis, Vivendo dias de guerra, De batalha, Derrama, Senhor, A tua graça, E teu milagre, Derrama, A tua proteção, E o teu livramento, Sobre esta casa, Sobre este lar, Sobre esta vida, Desta pessoa, Sobre esta ovelha, Sobre cada ouvinte, Sobre cada inscrito, Derrama do teu poder, Sobre cada membro deste canal, Derrama sobre cada ofertante, Derrama sobre cada vida, Que está aqui, Derrama sobre cada um, Que está fazendo o seu pedido de oração, A vitória, Em nome de Jesus, Oh Pai, Nós cremos no teu livramento, Em nome de Jesus, E pelo sangue de Jesus, Nós cremos que o Senhor, Já entrou com a providência, Nas nossas causas, Em nome de Jesus, E pelo sangue de Jesus, Nos dê um dia de bênção, De vitória, Em nome de Jesus, Amém, E graças a Deus, Amém, Meus amados, Que Deus te abençoe poderosamente, Abençoe sua vida, Sua casa, Sua família, O seu ministério, Em nome do Senhor, Jesus Cristo, Eu profetizo, Que você e sua casa, Você e sua família, Servirão ao Senhor, Debaixo do sangue de Jesus, Isso é verdade, Já declara, Eu tomo posse, Da bênção do Salmo 10, É, Foi a nossa oração, Salmo 10, Senhor, O grande livramento, É a libertação, Daquilo que não provém, De ter na minha vida, Então declara isso, Eu tomo posse, Do Salmo 10, Amém, Que Deus abençoe, Meu irmão, Deixa teu like, Compartilha aí, Esse vídeo, Essa é a oração da madrugada, Com os outros irmãos, Esparrama nas redes sociais, Para que outras pessoas, Sejam alcançadas, Por esta oração, Por esta palavra, Que é benzo, Para a vida dele, Para a vida dela, E Deus dá assim, Um grande livramento a muitos, E é você que é o canal de bênção, E Deus, E eu, Só conto com você, Então faça essa obra, Junto comigo, Se você tem voto, Se você tem propósito, Se Deus colocou no seu coração, Abençoa esse ministério, Semear nesse ministério, Deus tem lhe abençoado, Você tem condições de nos ajudar, Nos ajudem, A descrição aqui dos vídeos, Está tanto fixado, Como na descrição dos vídeos, Tanto o pix, Quanto o número da conta, O que você nos envia, Nos abençoe, Nós glorificamos a Deus, Por todas as vezes, Que nos chega, Que Deus te abençoe, Um forte abraço, Um beijo, Um beijo, Um beijo tá lá no seu coração, E até o próximo vídeo, Tchau!